Eliel ainda pediu autógrafo ao homem da banda Camaleão, Eliel e Mariana. Vai, Eliel. É o senhor que é o cantor da banda, é? Olha, esse rapaz quer lhe conhecer. Eita! Tá vendo que... Eu vou trazer uma camisinha remontografada pra você. Vai trazer? Olha, que lindo. Vou trazer uma camisinha pra você fotografada, viu? Tá bom? Olha, Eliel. Bota aí a chupeta do bebê Banda Camaleão do Brasil que aparece no YouTube. Tá certo. Como é seu nome? É Damião. Mora aonde, seu Damião? O senhor mora aonde? Eu moro aqui no Nobre, Paulista. E é? É. Faz anos que mora lá? Faz um bocado de anos, viu? Que eu morei lá muitos anos. Faz uns 30 anos que eu moro lá. Ô gente, eu saí de lá faz uns 40. Mas morei lá, é. Então, graças a Deus. Foi um prazer, viu? Prazer, meu Deus. Deus me abençoe. Obrigada aí pela entrevista, né? Atenção que uma pessoa importante, assim, dá atenção à criança, né? E prometer mais, trazer uma camisa. Eu vou trazer uma camisa pra você, viu? Com meu nome, com tudo pra você, viu? Aliás, quatro camisas pra existir. A gente até entra e compartilha esse saco publica, né? É. Eliel aqui é jogador. O que mais, Eliel? Servo do Senhor também. Graças a Deus, né? Não é? Mariana também veio correndo, que queria também. Todo mundo disse, vamos pedir um autógrafo aí, vamos embora.